E aí pessoal, estamos aqui na duplicação na BR-287, mostrando um pouquinho pra vocês aí, olha só, olha só o descarte legal de lixo aí, ó, ilegal de lixo aí, olha que lamentável, olha que o povo, o povo não ajuda também, né? É lamentável a situação, é complicado, pessoal, ajude de nós lá no nosso canal no YouTube Cidades e Bairros Vídeos, compartilhe nossos vídeos, mande vídeos pra nós e se inscreva e deixa um likezinho lá e deixa um comentário o que vocês achou dessa situação, é aqui na divisa do Distrito Industrial com a rua Maranhão no Parque Pinheiro Machado.